Garrafas na mesa, meia noite e meia, não é mais um dia comum Essa luz de sampa ilumina paulista, já tá o maior zoom zoom Todo mundo falando, já tô comentando da mina que chegou pra causar E o ladrão da noite já ficou ligado, já tá na hora dele atacar Ele coleciona amores, provou de todos os sabores E até aquelas que são delicadas, ele já entregou flores Pode ser qualquer mulher, o estilo não importa Mas tranca direito o seu coração, senão ele arromba a porta Um beijo ela quer, um lance ela quer Então deixa eu te pegar gostoso, deixa eu te fazer mulher Eu sei que você quer, não vai embora não Fica um pouco mais, pra eu roubar seu coração Um beijo ela quer, um lance ela quer Então deixa eu te pegar gostoso, deixa eu te fazer mulher Eu sei que você quer, não vai embora não Fica um pouco mais, pra eu roubar seu coração Garrafas na mesa, meia noite e meia, não é mais um dia comum Essa luz de sampa ilumina paulista, já tá o maior zum zum Todo mundo falando, já tão comentando da mina que chegou pra causar E o ladrão da noite já ficou ligado, já tá na hora dele atacar Ele coleciona amores, provou de todos os sabores E até aquelas que são delicadas, ele já entregou flores Pode ser qualquer mulher, o estilo não importa Mas tranca direito seu coração, senão ele arromba a porta Um beijo ela quer, um lance ela quer Então deixa eu te pegar gostoso, deixa eu te fazer mulher Eu sei que você quer, não vai embora não Fica um pouco mais, pra eu roubar seu coração Um beijo ela quer, um lance ela quer Então deixa eu te pegar gostoso, deixa eu te fazer mulher Eu sei que você quer, não vai embora não Fica um pouco mais, pra eu roubar seu coração